E já referente a terceira semana, onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada e saída. Antes da gente entender aí essa parte dos dispositivos de entrada e saída, nós vamos precisar de estudar mais um pouquinho de eletrônica digital. Aquelas noções que a gente começou lá na primeira semana, a gente precisa de um pouquinho mais dessas noções aí. E basicamente, para a gente entender aí agora essa parte seguinte que envolve aí tanto os dispositivos de entrada e saída quanto a questão da memória, a gente precisa conhecer dois dispositivos. Um é o flip-flop tipo D e o outro é o buffer tristente. Vamos começar aí pelo flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D, a gente tem aqui um esquema de como que ele é representado nos circuitos. Ele é um circuito, ele é um, na verdade, é um dispositivo de eletrônica digital que ele é construído a partir de portas lógicas. Daqui a pouco eu vou mostrar o circuito. Ele parece uma porta lógica, mas o funcionamento dele é um pouquinho diferente daquelas operações básicas que a gente viu lá. Ele tem duas entradas, uma é a entrada D, por isso que vem o nome D aqui, tipo D, essa entrada D. E uma outra entrada é o CLK, ou o que a gente chama de clock. A gente vai falar um pouquinho depois sobre esse outro tipo de entrada. E ele tem uma saída, que é a saída Q. Então, se a gente for olhar, o circuito dele é esse circuito aqui. Tá certo? Então, vocês podem ver que tem aqui a entrada, o clock, né, ele chega nessa parte do circuito, D, né, e assim por diante. Mas se você observar, ó, esse flip-flop, por exemplo, ele construiu só com porta não E, né. Então, vocês viram que no final das contas, a base é, vamos dizer assim, as portas lógicas que a gente viu lá pra trás. Como a gente já tem falado pra vocês, a porta lógica, ela é a base de todo o computador. Então, é claro que eu não vou explicar aqui todo o esquema de funcionamento disso daqui, tá certo? Mas a ideia aqui, só pra vocês terem uma noção, esse flip-flop, né, alguns flip-flops aqui, ele tem uma outra saída, que tá representando uma Q barra, que é o inverso daqui. Mas esse flip-flop, na verdade, se você for olhar, eles têm um sistema de realimentação. Então, por exemplo, olha aqui essa saída aqui. Ela é usada como entrada de uma porta aqui, e a saída dessa porta é usada na entrada da outra, tá certo? Então, existe todo um esquema em cima desse flip-flop aí, pra construir um circuito, porque a saída dele não é simplesmente dependente dos estados da entrada. Então, como é que funciona esse flip-flop tipo D? Então, aqui, essa figura aqui, ela tenta ilustrar mais ou menos como é que funciona aqui, né? Isso aqui seria uma espécie de tabela verdade resumida, tá? Então, o que que acontece? A operação do flip-flop tipo D depende um pouquinho mais da dinâmica. Então, imagina o seguinte, quando você liga o flip-flop tipo D, essa saída aqui, ela vai assumir um determinado estado lá, né? Então, a gente pode, por simplificação, considerar que toda vez que você liga lá um flip-flop, a saída aqui, ele começa em zero, certo? Essa saída vai começar em zero. Vamos imaginar a seguinte situação, que a minha entrada D está em zero e o meu clock também está em zero. Então, a minha saída aqui é em zero, então, todo mundo em zero aqui, nosso estado inicial. O que que acontece? Como é que funciona esse circuito? Essa saída Q, ela só vai mudar de estado quando eu tiver aqui no clock, o que a gente chama de uma borda de subida, tá certo? Então, é isso que eu estou representando com essa setinha aqui, tá? O que que é essa borda de subida? Eu tenho que ter uma alteração dessa entrada do clock aqui, do zero para o um, tá certo? Quando eu tenho essa alteração, o que que ele faz? O que ele faz, basicamente, é pegar o estado que está a porta D e copiar esse estado para a porta Q. É o que está dizendo essa tabela aqui. Então, se eu tive uma borda de subida no clock e a porta D está no zero, a saída vai passar a ser o quê? Zero. Se eu tive uma borda de subida no clock e o D passou a ser um, a saída vai ser, desculpa, o D estava nesse momento dessa borda de subida, a saída vai passar a ser um. Caso não ocorra essa borda de subida, pode acontecer o que acontecer aqui no D, o que vai permanecer naquele estado. Por exemplo, se ele estava no estado inicial 1, ele vai continuar no 1. Se ele estava no zero, ele vai continuar no zero. Tá certo? Então, esse daí é o flip-flop tipo D. Então, não sei se vocês perceberam, o que ele está fazendo é pegar o estado do D e copiar ele e armazenar esse estado aqui. Por isso que tem esse nome do D. O D, às vezes, o pessoal fala, vem de data, ou dado em inglês. Então, ele é uma ferramenta de armazenamento de dados. Então, através dele eu consigo armazenar um bit de dados, por exemplo. Então, mas a melhor forma de entender esse flip-flop é através de um exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo com um diagrama de tempo. Tá certo? Então, deixa eu carregar aqui a nossa ferramenta. para poder... Então, vamos fazer um diagrama de tempos aqui com um exemplo bem simples. Então, a gente viu lá atrás... Deixa eu ver aqui, não carregou aqui ainda não. Vou ver. É, tá com um probleminha só.